Olá, queridos, tudo bem? A lição jovem de hoje traz como tema vivendo de maneira santa. O Senhor Deus, ele nos convida a sermos santos, mas por quê? Porque ele é santo, Levítico 11, ele deixa bem claro isso, mas o Senhor ele não quer que nós sejamos esquisitos, não é isso, ele quer que nós sejamos exemplo para que pessoas possam olhar para nós e perceber através de nossa saúde, de nossas ações que nós conhecemos um verdadeiro Deus. As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos são normas que nós devemos seguir, porque através desses padrões mais elevados que Deus, ele quer, ele deseja que nós sigamos, nós demonstramos que somos diferentes, que somos pessoas que realmente conhecemos a Deus. O Senhor também faz distinção em que o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer. Anteriormente, antes do dilúvio, o Senhor deixou uma refeição, uma forma de alimentação, que nós pudéssemos ter uma nutrição completa, que era através de grão, semente, frutas. Após o dilúvio, o Senhor permitiu também o uso da carne, mas ele deixou claro quais são os alimentos que nós deveríamos comer. Ele fez distinção entre aqueles animais que são puros e os animais que são impuros. A Bíblia não deixa claro o que que distingue esses animais, porque que os torna puro ou impuro. Mas nós devemos, então, seguir aquilo que Deus deixou para nós. Se nós formos perceber, os animais que o Senhor considera impuros são aqueles que fazem mal para a nossa saúde. E o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida plena, uma vida em abundância. Quando Deus, Ele pede para você não comer algo, Ele não quer que você seja infeliz, mas, pelo contrário, Ele quer que você esteja esbanjando saúde, para que assim você possa ser uma bênção para o seu próximo. E, às vezes, nós temos aquela seguinte dúvida, mas será se essa lei sobre o que eu devo ou não comer? Não ficou lá somente para os israelitas? De modo algum. Quando o Senhor faz essa separação de animais puros e impuros, os israelitas ainda não existiam. Ele fez essa distinção em Gênesis 7, lá no princípio mesmo. Então, que eu e você possamos escutar a voz de Deus, que nós possamos escolher sermos santos, viver uma vida santa, uma vida separada, para que através de nosso exemplo, as pessoas possam olhar para nós e falar assim, eu quero conhecer esse Deus, porque esse Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, que cuida da saúde. Quando nós somos negligentes, as pessoas olham para nós e muitas vezes pensam assim, eu não quero conhecer esse Deus. Me conta, você quer ser uma pedra de tropeço para essas pessoas ou você quer ser uma bênção? Que nós possamos decidir sermos bênçãos e que possamos hoje também escutar a voz de Deus e falar, sim, Deus, sim, Pai querido, eu quero viver uma vida em abundância. Então, eu quero ouvir os teus conselhos e seguir cada um deles, para ser uma bênção na sociedade. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós sabemos que os teus padrões são os mais elevados. Que possamos escutar a tua voz, Pai, e sermos exemplos para a sociedade. Esteja conosco hoje e sempre com os nossos familiares. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.